Vou dar pra Natália porque eu não sei qual vai ser a dinâmica e por mais que as pessoas falem que ah, ninguém vai votar, ninguém vai votar, primeiro que eu não acredito nisso e segundo que se for alguém que resolve puxar ela, por exemplo, entendeu? Tipo, vai uma pessoa e fala eu vou puxar ela, sacou?